Falar do Paranaclube porque a fase realmente não é nada boa. Não, o Tricolor perdeu mais uma, foi para o Rio Branco, que mandou o jogo lá em Ponta Grossa. Volta, Tcheco! Noite fria em Ponta Grossa, mas o início do jogo foi quente, com pouco mais de 200 torcedores nas arquibancadas. O Rio Branco teve a primeira oportunidade com o Vandinho. O goleiro Tiago Rodrigues fez a defesa e deu uma bronca na zaga paranista. O Paraná também teve chances nos primeiros minutos de jogo, começando por essa, após cobrança de escanteio. No chutaço do Zezinho também. E com o Tiago Santos, que tinha a opção do passe, mas mandou para fora. Aos 29 minutos, o Rio Branco abriu o placar numa jogada de bola parada. Cobrança de falta e o gol do Rodrigo Jesus. O Paraná reagiu e um minuto depois até fez um golzinho. Mas a arbitragem deu impedimento na jogada do Tiago Santos. Em outro lance de bola parada, o Rio Branco encontrou o segundo gol. Vandinho fez aos 35 minutos. No segundo tempo, os dois times tiveram poucas finalizações. Deu para contar nos dedos. Para não dizer que não houve nada, teve essa do Rio Branco. Ah, e o Diego Santos, do Paraná, também mandou essa. Foi um chute para mostrar que a fase do Paraná não é nada boa. Nos últimos minutos do jogo, a torcida do Paraná vaiou o time e cobrou reforços. O técnico só pediu uma coisa. Muita calma nessa hora. A torcida tem todo o direito de reclamar, ela tem todo o direito de vaiar. Muita calma. Obrigado.